Ah, deu vontade de acabar com todo mundo! Ai, deixa eu ver, analisar, analisar, analisar... Peraí, peraí! Eu já tô sentindo que tem duas pessoas e um cachorro que eu devo acabar com a raça deles! Ai, eu tô tão mal, eu não sei o que me aconteceu! Eu acho que eu vou... O Batatinha Preta... Um, dois, três! Ai, o Sonic bagunceiro que vai acabar com todos! Ai, deixa eu ver o que eu posso fazer mais... Ai, meu Deus do céu! Não encontro mais ninguém por aqui! Achei alguém por ali, achei alguém por ali! Cadê o carrinho? Vai explodir! Opa! Vesgo! Ih-ha! Olha lá, o que eu vou fazer! Oi, senhora, você quer um celular novinho da Casas Bahia? Toma! Eu acho que eu vou jogar um celular na Casas Bahia pra esse cara aqui também! Doze vezes pra você, tio! Doze vezes! Anda! Anda com o seu carro, anda! Anda, anda, anda! Te explodir! Otário! Vem cá, vem cá! Você também, você também! Eu sou o Sonic do mal e nunca ninguém vai me prender! Oi, tio, quer um celular? Toma! Boa! Vai flutuar! Corre, mulher! Ih-ha! Ai, ai! Agora é meu novo emprego na polícia! Devo ir atrás de... Ah, ah! Um chamado? Ah! Vamos indo, vamos indo! Galera, hoje eu estou trabalhando de policial aqui no GTA V e parece que o nosso policial Jefferson ganhou um chamado! Então vamos ver o que que tá rolando! Vai deixando o like e se inscreve no canal! Eu fiquei sabendo que o Sonic vai ser preso no vídeo de hoje, então fica até o final pra descobrir como que isso vai rolar! Ah! Cadê? Cadê? Cadê o meliante? Ah, é nesse carro aqui! Ai, deixa eu ver, eu vou sabotar esse lixo com celulares explosivos! Ah, aqui! Pode vir, pode vir! Ah, você vai correr, tio? Toma! Ai, meliante, mal pro alto! Mal pro alto, meliante! Ai, ai, policial, o que foi? Explosivos! Não! Ah! Ah, explodiu, senhor policial! Não, ele vai correr! Não, não, não! Vamos atrás dele! Volta aqui! Volte aqui! Por que que você está fazendo isso, Sonic? Você é muito lento, você é muito lento, senhor policial, porque eu quero acabar com a cidade e formar! Isso foi por pouco! Vou pegar o carro dele! Não, não, não pode, não pode! Ele vai pegar o dele, ele vai pegar o dele, a gente vai... Ai, ai, é verdade, eu vou pegar o mesmo! Pneus, pneus! Pronto, furia os pneus! Não, perra! Agora é perseguição com o carro! Sonic, volte aqui, Sonic! Ai! Corre atrás de mim, policial! Olha o zerinho! Olha o grau, olha o grau, olha o grau! Ah! O quê? Pra onde ele foi? Ali! Opa! Ah, ele é muito ruim de roda! Ai, você furou meu pneu! Ah! Agora eu corro! Agora eu corro pro salto mágico! Não, volte aqui! Volte aqui! Ah! Ele nunca vai me pegar! Para de usar essa droga! Onde ele está indo? Aqui! Vou interceptá-lo com força! Ah! Eu sou muito ruim! Não, 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 não! Nunca apota, nunca apota, nunca apota, nunca apota! Uhul! Droga, 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 droga! Volte aqui, Sonic! Uou! Volte aqui! Toma! Ah! Você me capotou, quase me capotou, quase me capotou! Batatinha frita, um, dois, três! Não, não, não! Pare de cometer crime, Sonic! Ai, eu sou o maior criminoso de toda a cidade! Prontinho! Au! Ai, não tem como... Pronto, pronto, pronto! Peguei, peguei ele! Peguei ele! Ai, 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 ai! Não, não, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo! Levanta a mão, levanta a mão! Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo! Senhor policial, me desconfie! Ai, eu não vou ser preso, né? Você vai ser preso! Agora joelha no chão e bota a mão na cabeça! Ah! Tira essa... Tira isso da mão! Isso! Fica bem quietinho! Alô, central! Peguei o meliante aqui, peguei o meliante! Pode vir! Pode vir, todo mundo é caminho! Vamos levar ele pra delegacia! Ele explodiu meu carro, vou precisar de outra viatura! Tá, tô no aguardo! Ai, sim, filhão! Não me prenda, eu sou tão bonzinho, todo mundo gosta de mim! É, vagabundo! Agora tu vai ver o que é bom pra tosse! Galera, parece que o policial Jordanus conseguiu derrotar o Sonic, capturar ele e agora o Sonic vai ser preso! Mas a gente vai ter que descobrir quem tá por trás disso, porque o Sonic é um super-herói! Então eu tô achando que esse aqui é um Sonic falso, a gente vai ter que ir atrás do responsável por isso! Eu tô achando que possa ser o Robotnik, a Blaze ou até mesmo a namorada dele, a Amy Rose! Ah, não sei o que pode ter rolado, vamos ver o que que aconteceu! Ah, o que que tá acontecendo com você, Sonic? Você nunca foi malvado! Ai, 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 me para! Para com isso, senhor policial! Não atira na minha mão que dói! Ah, olha só, Sonic! Ao invés de eu te prender, eu vou precisar da sua ajuda pra descobrir quem tá por trás disso, Porque você não é do mal! Eu vou atacar o... o feitiço de você aqui! Qual o feitiço? Ajoelha, vagabundo! Eu não falei pra desajoelhar! Ai, tá bom, tá bom, senhor autoridade! Olha, olha, eu tô quebrando tudo, senhor autoridade! Droga! Pronto! Ah! Não! Policial! Tá! Policial, te derrubaram! Prontinho, prontinho! Agora, com esse pozinho mágico, você vai voltar a ser o Sonic depois de dar um grito! Ah! Ah! Ai! Ai! Já funcionou? Ai, ai, senhor policial! O que, ai, o que está acontecendo? Ai, o que aconteceu por aqui? Ah! Aconteceu que você foi amaldiçoado por alguém! Infiltraram um chip no seu cérebro pra você virar do mal! E agora, nós temos que procurar quem foi o responsável por isso! Ai, quem foi o responsável? Ai, peraí, eu tô me lembrando! Eu bati com a minha cabeça, senhor policial, e tá doendo! Entra aqui! Ai! Ai! Você lembra... Você lembra da última pessoa que você falou? Ai, era com... Eu estava no meio do mato, caixando... Caçando... Texugos com o meu avô que estava queimando eles! E eu lembro de um rapaz igual eu aparecendo com os olhos vermelhos! Ah! É o Sonic.exe que tá por trás disso tudo! Vamos ter que ir lá pra... Ah! Você dirige mal, policial! Vamos ter que ir pro Cristo Redentor! É lá onde o Sonic.exe vive! Sério? Sério! Mas tome cuidado, ele é muito malvado! Ai, senhor policial! Você tem certeza que esse carro vai chegar até lá? Aham! Ai! Cuidado, policial! Ai! Calma aí! Marca aí pra mim! Espera, policial! Pronto! Tamo chegando, tamo chegando! Ah! 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 Ai, policial! Você é muito ruim! Sonic! Tô aqui no Cristo Redentor, Sonic! Deixa eu ir com você, senhor policial! Ah! Foi um pouso perfeito! Eu apareci aqui, policial! Estou todo dolorido! O senhor me derrubou! Tá bom, vamos fazer... Vamos oprimir um pouco a população pra ver se elas conseguem nos passar informação! Calma! Tem que seguir a geração! Ei, mulher! Cadê o Sonic.exe? Bota correndo, policial! Bate nela! Cadê o Sonic, vagabundo? Ah, volta aqui! Policial! Eu estou vendo alguma coisa em cima do Cristo! Cadê o Sonic, vagabundo? Cadê o Sonic? Playboy! Toma, playboy! Olha o rodo! Olha o rodo! Prefere na mão ou no queixo? Na mão ou no queixo? Ah! Cadê o Sonic? Pronto, policial! Por que fazer isso comigo? Vagabundos! Usuários de drogas, vagabundos não querem me passar informação! Policial, olha em cima do Cristo! Eu vi alguma coisa! Abordagem de rotina, minha tia! Mão pro alto! Sai daí! Cadê o Sonic? Abordagem de rotina! Toma! 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 Policial, eu estou adorando a ser policial junto com você! Eu também! Tá! Deixa eu procurar! Onde que eles estão? Ô, policial! Eu vi algo lá em cima do Cristo! Como é que eu vou subir lá? Calma, muda da sua e branquinha! Ah, policial! Eu tenho uma ideia! Eu sou o Sonic e eu sou o poderoso! Ah, entendi! Já sei! Eu vou tossir! E depois de eu tossir, a gente vai estar lá em cima! Em 3, 2, 1... Estamos aqui! Droga! É ele, policial! Pronto, foi fácil demais! Você acabou com meu irmão! Acabamos com o vagabundo meliante! Responsável por toda essa vagabundagem na cidade! Pronto, policial! E eu vou pagar pelos meus crimes ou não? Claro que vai! Agora você vai ser preso, seu idiota! Mas eu fui amaldiçoado, policial! O senhor mesmo falou! Não interessa! Você matou muitas pessoas! Agora pule aqui! Não, não, não! Não! Até a próxima, pessoal! Espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!